Quatro indícios de que o seu quadril pode ter um desgaste. Tem muita gente que tem dúvidas se tem desgaste no quadril ou não. Essas pessoas até param de fazer atividade física com medo de piorar um provável desgaste no quadril. Mas quais são os sinais iniciais ou avançados de que você tem o desgaste no quadril? Vou te dar quatro sinais simples pra você identificar e pra tirar essa dúvida de você. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. Eu trago vídeos toda semana a respeito das mais variadas doenças ao redor da articulação do quadril e seus tratamentos. E eu conto com a ajuda de vocês pra crescer esse canal ainda mais. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição. Isso não vai te tomar mais de 15 segundos e vai ajudar bastante o autor desses vídeos que vos fala. Então eu vou te dar essas dicas e eu vou começar falando da principal dica, que é a dor característica do desgaste do quadril. Como que é percebida a dor da artrose? A dor da artrose é uma dor que não aparece de uma vez, que vai te levar pro pronto-socorro, pra emergência. Ela é uma dor que vem aos poucos. Ela tem uma sazonalidade, né? Ela tem seus altos e baixos, mas ela costuma aumentar com o passar do tempo. E o mais importante, é uma dor dependente de movimento. Alguns movimentos mais amplos com o quadril, como dobrar o quadril, rodar o quadril, vão causar dor. E essa dor é muito característica. Ela costuma começar na região da virilha e ela pode irradiar pela face interna da coxa até o joelho ou pra parte de trás do quadril, pra região glútea profunda. Basicamente ela vai estar na região da virilha. Muitos atletas, muitas pessoas que praticam atividade física, até começam a desconfiar que tem uma lesão na virilha, lesão de adutor, uma lesão muscular. Na verdade já podem estar desenvolvendo esse desgaste no quadril, essa artrose no quadril. Então tem que ficar muito atentos. Um segundo sinal, que é a segunda dica de que você pode estar com desgaste no quadril, é uma limitação da mobilidade articular. Isso pode ser percebido na prática, fazendo alguns movimentos como perna de índio, como cruzar as pernas. Então você percebe uma assimetria. Um dos lados, quando você faz a perna de índio, você não consegue encostar o joelho no chão e o outro fica levantado. Ou então quando você vai cruzar as pernas, uma perna você cruza sem dificuldades, a outra perna já tem uma certa limitação, uma certa dificuldade. E muitas vezes a dor não está presente em todos os casos. A pessoa começa a sentir a limitação para o dia a dia. Vai calçar um sapato, calçar uma meia, cortar a unha do pé, calçar a calça. Vai movimentar esse membro inferior e vai sentir, poxa, é tão fácil com a perna direita, a perna esquerda, já não é tão fácil fazer esse mesmo movimento. Isso não era assim ano passado. Então a pessoa começa a perceber aos poucos essa dificuldade no dia a dia dela. Um terceiro sinal que você deve se preocupar seria a claudicação. Você começar a mancar. E esse mancar às vezes é muito discreto. Pode parecer até um trejeito que você adquiriu um tique. Mas com o tempo ele começa a ficar mais frequente e mais aparente. Outras pessoas começam a notar. As pessoas que estão no seu dia a dia começam a falar Poxa, mas você não mancava desse jeito. O que está acontecendo? Tenta andar mais natural. As pessoas começam a te chamar mais atenção. E para as pessoas que são mais resistentes à dor, que não percebem tanta dor, Às vezes esse pode ser o primeiro sinal de que alguma coisa não está legal. O quadril como ele é profundo, ele não causa uma deformidade aparente. A pessoa não fica torta, deformada. Mas começa a mancar e esse mancar vai ficando meio constante. Então esse é o terceiro sinal que eu vou pedir para você reparar no seu dia a dia. E o quarto e último sinal é a diferença do tamanho dos membros. O membro que tem artrose, que tem desgaste, principalmente quando o desgaste Começa a ficar mais avançado, ele começa a ficar mais curto. Você vai perdendo a camada de cartilagem da articulação do quadril, Um osso vai encostando no outro e essa perna vai aos poucos ficando mais curta. Isso é fácil de perceber. É só você deitar na sua cama, esticar os quadris e joelhos e colocar um pé junto do outro. Você pode perceber que um calcanhar está mais avançado que o outro Ou aquele ossinho do tornozelo, da parte de dentro dos tornozelos, tenta encostar um no outro. Um vai estar mais afastado que o outro, um vai estar mais para frente que o outro. Você pode pedir até para alguém observar isso para você. Qual é a outra situação que a pessoa percebe que uma perna está mais curta que a outra na prática? É quando compram uma calça nova, vão na costureira, vão fazer a barra no alfaiate E o alfaiate até fala, olha, um lado eu vou fazer uma barra maior que a outra Porque suas pernas estão diferentes, o comprimento das pernas estão diferentes. E isso é muito interessante porque vai aparecer em uma fase mais tardia Mas às vezes é o primeiro sinal para algumas pessoas De que já está com um desgaste no quadril. Então só para recapitular, quais são os quatro sinais? O primeiro sinal é a dor O segundo sinal é a dificuldade de movimento, rigidez da articulação O terceiro sinal é o mancar, a claudicação E o quarto sinal é a diferença de comprimento dos membros Espero ter te ajudado com mais esse vídeo Não desista do seu quadril E até a próxima semana Fui!